Opa e aí galera, beleza? Então rapaziada, hoje eu vou estar ensinando a vocês É como vocês colocaram qualquer acessório de prêmio de graça no Broken Haven Muito fácil, então assista o vídeo pra entender facinho aí Bom rapaziada, vou pegar esse óculos branco aí que vocês estão vendo ó Porque ele no Broken Haven, ele é prêmio, ele é pago, então não dá pra pegar de graça Vocês vão pegar o nome dele ó, vai colocar nos favoritos e vai no Chrome Vou cortar aqui pra vocês verem Vocês vai no seu perfil do Roblox, desce até lá embaixo e procura ali ó, favoritos Aí vocês vão colocar acessórios que vai tá lá o seu lindo óculos Aí vocês vão apertar no óculos, vai aí em cima ó, no link do site E vão pegar esse número aí ó, vão copiar esse ID, o famoso ID né Que o pessoal fala aí, você vai pegar esse ID e já vai entrar no Broken Haven É muito fácil rapaziada Daí rapaziada, entrou no Roblox, entrou no Broken Haven Vocês vão em Avatar, vai nessa parte aí de ID ó, tá vendo ali ó ID de catálogo Roblox Vocês vão colar o ID que você pegou lá no Chrome e vai colar aí ó E tá feito rapaziada, olha o óculos aí no meu bonequinho Tá vendo aí rapaziada, bug tá feito, a coisa mais fácil do mundo Se você gostou, deixa o like aí, se inscreva-se E até o próximo vídeo, tchau